Your Indicando que o amor é uma coisa do mundo Banal E qualquer um pode ser Certo? Pode ter Your Informa que o leitor pode ter o mundo E pode ter amor Pois pode conhecer qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo Através do que? Do site Your tem a função de impor a ideia De que o leitor precisa Encontrar o amor Para encontrar Sentido na vida Já que ninguém vive sem Love Que é o amor Ok? Então Matilde preencheu O cadastro No site Com seus dados April Matilde C. Barros Name or nickname Gender Female Birthday April 5th 1950 Save Salvar Ok? About me Live in Rio de Janeiro Brasil Works as a teacher Graduate degree Knows English Spanish And Portuguese Relationship Divorced Have kids Know Smoke Occasionally Drink Never Height 164 cm Body type Athletic Eyes Brown Ok? Agora Quais informações Você descobriu Sobre Matilde A partir desse formulário Se você fosse preencher o cadastro em um site de relacionamentos Teria que dar algumas informações Então Vocês vão listar seus dados no caderno Certo? Seguindo o exemplo do Matilde Para orientação Name or nickname Gender Male Male Female Prefer not to inform Que você não quer mencionar Não binário Birthday Date de nascimento Aí ó Agora tudo aqui no inglês Tá gente? Live in Onde você mora Work as Trabalha com o quê? Know Se você tem conhecimento de inglês Português Spanish French Arabic Etc Relationship Single Divorced Separated Widow Aqui é solteiro Divorciado Separado Ou Viúva Ou viúva Se tem ou não tem kids Have kids Yes or no Smoke Nunca Regularmente Ou ocasionalmente Se você bebe Drink Never Occasionally Regularly Height Altura Body type Né? Se tipo de corpo Você é average Você é um pouco gordo Tem um quilinhas a mais O que pounds É libras É uma outra medida Mas aqui no Brasil A gente usa quilos Athletics Se corpo atlético Muscular Ou magro Slim Eyes São os olhos Se é black Brown Blue Green Or grey Hair Cabelo Se é black Blonde Brown Grey Ball Tudo bem? Observe Interesses Da Mathilde E liste Né? Em seu caderno Os interesses Que você tem Em comum Tudo bem? Mas antes disso Deixa eu ver Uma coisa aqui Então por exemplo Matilde tem My interests Biking Camping Cars Cooking Dancing Biking Camping Cars Cooking Dancing Diving Fashion Fishing And Hunting Games Hobbies And Crafts Diving Fashion Fishing And Hunting Games Hobbies And Crafts Hockey Lying On The Beach Meditation And Yoga Movies Museum And Arts Hockey Lying On The Beach Meditation And Yoga Movies Museum And Arts Então biking O interesse É tipo Andar de bike Campar Carros Cozinhar Dançar Dançando Né? Diving Mergulhando Moda Fashion Pescar E Caçar Jogos Hobbies Né? Coisa que você faz Pra diversão E crafts Tipo Coisa que você gosta De fazer Tipo Crochê Essas tipos de coisas Tá? Hockey É tipo Deitar na praia Pra curtir Meditar E yoga Praticar yoga Filmes E museus E arte Entendeu? Aí Vocês vão Tem que Vê Quais esses Interesses Que ela Tem Que você Também Tem Music And concerts Nature Party And night Clubs Reading Books Sailing Music And nature Music And concerts Nature Party And night Clubs Reading Books Sailing Shopping Sports Traveling Watching TV Shopping Sports Traveling Watching TV O que é pra fazer É isso Observa o interesse Da Mathilde List Em seu caderno Os interesses Que você tem Em comum Então vocês vão Escolher aqui Quais são os seus Interesses Tá bom Gente? Então Resumindo É isso que é Pra hoje Vocês vão fazer Atividade 4 Vocês vão estudar A sessão 3 Ver a explicação Bonitinha Certo? Responder as perguntas Também atividade 5 Vocês vão ter que Escolher E explicar Sua resposta Também eu tenho Aqui o glossário De algumas palavras Bem interessante Tem uma explicação Do your Né? E vocês vão ver O uso Né? E aqui eu tenho O cadastro Do site da Mathilde Com a educação E não sei o que Dela Um monte de coisas Né? Aí vocês vão Ver o que você Descobriu sobre ela A partir do Formulário Tá bom? Se você for Preencher o cadastro No site Essa noite Tere que dar Algumas informações Aí vocês vão Preencher aqui Tudo bonitinho E por fim Vocês vão ver Aqui o interesse Aí na próxima aula A gente vai falar Sobre Você gosta de Dançar Tudo bem gente? Então É isso Para hoje Muito obrigado E Até a próxima aula Se vocês Têm alguma dúvida Não Vocês devem Perguntar No grupo E não esqueçam Que vocês Têm que Enviar As respostas No grupo De whatsapp É obrigatório Tá bom gente? Ok? Muito obrigado E até mais Tchau